Se a cabeça tá em cima, se a onda tá no clima, no swing da menina Pode deixar que o corpo vai, pode deixar que o corpo vai No céu, no sol, no mar, no farol, em janeiro, fevereiro, no mundo inteiro Pode deixar que o corpo vai, pode deixar que o corpo vai Vai remexir, vai sacudir, vai balançar, vai mandar ver, vai agitar Vai remexir, vai sacudir, vai balançar E a galera se joga, se joga, se joga No balanço gostoso, no meio do povo Se joga, se joga, se joga No balanço gostoso, no meio do povo Se a cabeça tá em cima, se a onda tá no clima, no swing da menina Pode deixar que o corpo vai No céu, no sol, no mar, no farol, em janeiro, fevereiro, no mundo inteiro Pode deixar que o corpo vai Vai remexir, vai sacudir, vai balançar, vai mandar ver, vai agitar Vai remexir, vai sacudir, vai balançar E a galera se joga, se joga No balanço gostoso, no meio do povo Se joga, se joga, se joga O balanço gostoso, no meio do povo Se joga, se joga Se joga, se joga Se joga, se joga